Quer tocar outra dança Muito bom dia amigos do SBT, muito bom dia amigos da Viola Estamos começando mais um programa Levando pra você, do nosso querido Centro-Oeste Paulista A minha, a sua, a nossa música sertaneja E hoje pra brilhantar aqui o nosso programa Estou recebendo elas, as lindas Mãe e filha, vamos colocar filha e mãe Bárbara Viola e Sandra Reis Oh, que beleza, bom dia, como é que estão vocês? Bom dia, Diego Tudo em ordem? Graças a Deus, bom dia a você, bom dia a todos os telespectadores É um super prazer pra nós, Bárbara Viola e Sandra Reis Estarmos hoje aqui junto com vocês Bom demais, prazer pra nós estar recebendo vocês aqui mais uma vez Nessa formação, pelo menos comigo é a primeira vez Exatamente, é a primeira vez Tá feliz, Bárbara? Opa, com certeza, né? Teve a mãe do lado, é uma benção, né? Tá certo Bom dia também pra vocês Bom dia A todos de casa, falar que é um prazer enorme estar aqui com vocês Bom demais Na hora que ligaram pra gente, a gente ficou super feliz, viu? Obrigada pelo carinho Que beleza, feliz Fiquei eu também, saber que vocês iam vir pra cá Eu falei, pronto, o programa não tá feito, bom também E vocês estão com um trabalho novo aí, deixa eu até mostrar já Dá um, fecha aqui, Osmar, faz favor, olha Mostrar o trabalho aqui, né? Com certeza Viola de mãe pra filha, né? Não, tá bem, né? É isso aí, né? É, tá certo, a coisa é legal demais É o trabalho aqui da Bárbara Viola e Sandra Reis Bão demais a conta E tenho certeza que vai ser um sucesso Se Deus quiser Em todo o país, com certeza Se Deus quiser Tá feliz com essa formação? Nossa, demais É até chato a gente perguntar, porque mãe e filho, né? Tá ensaiando toda hora Exatamente, isso que eu ia falar A gente nem marca, assim, pra ensaiar, né? A gente sempre deixa o violão e a viola ali à disposição De repente a gente passa, ai, vamos ensaiar, vamos tirar essa mão Isso, bom também, que bacana E além de subir em cima do palco, né? A gente ter, assim, a maior segurança É, isso que eu ia falar A segurança que você tem, ter, sei lá, pelo menos eu, né? Ainda mais sua filha, ter a mãe do lado Você sempre fica mais segura em tudo, né? É verdade, tem que fazer direito Tem que precisar de tomar um puxão de orelha, né? Com certeza Mas também se acontece alguma coisa, eu que puxo Tá certo, isso, bom também Não é verdade, direitos iguais, né? É, aí, fora do palco, mãe e filhas Em cima do palco, duas profissionais Isso mesmo Pronto, tá certo Esses são os profissionais agora Bárbara Viola e Sandra Reis Que a gente vai apreciar agora O pessoal de casa, com certeza, vai aplaudir também em pé Vamos ouvir a primeira música aqui Que é Do Outro Lado da Cidade Vamos chegar bem na coisa? Prega fogo! Hoje vou voltar de madrugada Sei que ele vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ele não tem culpa dos meus erros Ele não conhece o meu passado Quando ele me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém Alguém que me deixa de medida Um diz que sou uma boa amante O outro diz que sou uma boa amiga Se eu pudesse ficar com os dois Se eu pudesse ficar com os dois Não estaria nesse embarazo Vou ter que fazer só um feliz Porque não acho certo o que eu faço Hoje vou voltar de madrugada Sei que ele vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ele não tem culpa dos meus erros Ele não conhece meu passado Quando ele me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa de medida Um diz que sou uma boa amante O outro diz que sou uma boa amiga Se eu pudesse ficar com os dois Não estaria nesse embarazo Vou ter que fazer só um feliz Porque não acho certo o que eu faço Música 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 Legenda Adriana Zanotto